Muitos inscritos estão me perguntando Mika, onde está o boto cor-de-rosa? Mika, onde é que está o pet raposa que chega nessa nova atualização? E gente, hoje eu vou explicar tudinho certinho pra vocês. Mas é isso pessoal, já deixa o seu like fanático e se inscreve aqui no canal e ativa os sininhos pra vocês não perderem nenhuma novidade de PKXD aqui do canal. Pra quem não sabe, o pet raposa que eu estou falando não é a raposa de fogo porque ela já está há muito tempo disponível no PKXD. Estou falando deste pet raposa aqui, gente, que está aparecendo pra vocês. Que ele, gente, ele é muito bonito e ele apareceu no e-mail, né gente, no caso no spoiler. Porém, nesta nova atualização ele não está disponível nas lojas e nem nos pet pods. E olha que eu realmente procurei bem todos os pet pods e ele realmente não estava lá, gente. E eu com uma boa detetive, pessoal, fui investigar isso direitinho e já fui perguntando logo para os administradores do PKXD onde que está o pet raposa e quando ele vai chegar. A informação pessoal que eu recebi é que semana que vem ele vai estar disponível para compra na loja. Agora, se vai ser por gemas ou por moedas, eu já não sei. E eu acho que vai ser por gemas, pessoal. Eu acho que vai estar em torno de, não sei, 250 gemas, 90 gemas. Por aí, pessoal. Deixa aí nos comentários quanto que você acha que vai ser. Então, se você quer ter esse pet, é melhor você começar a economizar. Agora, sobre o boto cor-de-rosa, pessoal, que também foi um assunto bem repercutido por causa que várias pessoas estavam falando que viram ele lá no Pet Parade, estavam falando que viram ele aqui na Pet Dex, estavam falando várias coisas, pessoal, que até viram que tinha pessoas com este pet no seu inventário, sabe, pessoal, mas não estava disponível nos pet pods e em lugar nenhum. A silhueta dele, gente, aparecia aqui na Pet Dex e ele é um pet épico. Está aparecendo para vocês, pessoal, algumas imagens do boto cor-de-rosa. Porém, hoje em dia, se vocês virem aqui na Pet Dex, ele literalmente não vai estar aqui. Não vai estar mais aparecendo a silhueta dele. Agora, pessoal, eu vou falar para vocês como vocês conseguem, né, gente, resgatar ou adquirir este pet boto por causa, gente, que não dá para vocês comprarem. Vocês resgatam ele. Então, gente, o único jeito para vocês conseguirem ter este pet, no caso, gente, o pet boto cor-de-rosa, é vocês indo, gente, no shopping Manauara de Manaus, pessoal. Quando vocês brincam nos brinquedos durante uma hora, vocês vão conseguir, gente, um código, pessoal, que quando vocês resgatarem, vocês conseguirão ter este pet. Eu, infelizmente, não tenho condições financeiras para ir lá para Manaus, pessoal, por causa que eu sou do Rio de Janeiro. E realmente não tem, então, infelizmente, vou ter que ficar sem o pet. Mas quem aí for de Manaus e conseguir pegar dois códigos, se você quiser, pode me enviar um. Eu vou estar super aceitando. Mas, então, pessoal, esse foi o vídeo. Eu espero de coração ter ajudado vocês. Mas, então, pessoal, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, dê seu like e se inscreva aqui no canal. Se você ainda não for inscrito, beijinhos de game. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau.